Bem, a operação ela deu início na sexta-feira à noite e também aconteceu no sábado pela noite. Os resultados foram excelentes, até porque estavam ocorrendo alguns roubos ao longo da semana aqui na cidade de Ouro Preto e na sexta-feira e no sábado principalmente, principalmente na sexta-feira, prendemos as pessoas que estavam cometendo esse tipo de crime aqui na cidade. Recuperamos alguns objetos, fizemos a prisão no flagrante, inclusive, que tinha acabado de acontecer um roubo na sexta-feira e essas pessoas estavam cometendo os roubos ao longo da semana aí. Então, considero que o objetivo foi alcançado e prosseguimos também no sábado à noite, conseguimos conduzir algumas pessoas por posse de entorpecentes, mas graças a Deus foi tudo bem. Quantos policiais participaram ao todo nesses dois dias de operação? Bem, tivemos também a participação dos policiais que trabalham no trânsito de Cacoal, Porto Velho, que nos ajudaram a fazer o cerco aqui na cidade. Vieram policiais de Jiparaná, Congói, policiais de Nova União, Teixorópolis, Rondominas. Deu isso para evitar o cometimento de infração de crimes aqui na cidade.